O Universo Épico no Ar e no programa de hoje tem história sobre o folclore brasileiro. Quem vai falar com a gente sobre essa trilogia é o Gustavo Rousseb, ele que é o autor de uma trilogia aí bem legal, né Gustavo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado. Vamos falar então sobre esses livros? Vamos falar. Eu tenho uma trilogia chamada As Aventuras de Tibor Lobato. Eu misturo bastante coisa de folclore brasileiro, viajei pelo Brasil coletando causos, eu ficava encucado porque eu sou fã de Os Senhores Anéis, Harry Potter e tudo mais. Eu falava, poxa vida, a cultura brasileira é tão rica, tão fantástica, dá pra ter um livro tão legal quanto um Os Senhores Anéis, quanto um Harry Potter, um Percy Jackson, por que ninguém nunca fez isso, né? Aí você foi lá e fez. Fui lá e fiz um livro que eu gostaria muito de encontrar nas livrarias, nas prateleiras. E o que diferencia então esses livros? Olha, eu viajei por 10 anos coletando causos, sabe aquela coisa, papai contava que na roça acontecia tal coisa e sempre vem uma história de assombração que você, quando vai dormir, você fala assim, ai meu Deus, vou ter que deixar a luz do banheiro acesa, sabe esse tipo de história? Eu fui atrás disso pra trazer uma coisinha nossa, né? Quando a gente lê Harry Potter, a gente se identifica ali com a idade do personagem, com os perrengues que ele passa, mas tem muita coisa que acontece ali que não faz parte do nosso dia a dia, né? Você trazer o Harry Potter pro Brasil, ele não conhece brigadeiro, ele não conhece pão de queijo, não conhece queijo branco com goiabada, então eu queria trazer uma coisa mais tupiniquim, mais nossa, né? Mais brazuca. E aí tem gente que pensa assim, pô, mas folclore brasileiro, qual que é a graça, né? Como é que vai funcionar? Tem um sacizinho ali pulando, o que tem de engraçado? Prefiro um dementador, prefiro um Voldemort, prefiro um Sauron. E o folclore brasileiro, ele não é tão bobinho quanto chega pra gente, né? Se você vai vasculhar, vai pesquisar, tem muita coisa sombria. O próprio Saci, por exemplo, dizem que ele nasce com 7 anos e morre com 77. Eu nunca tinha visto um Saci mais velho, então dentro da minha história eu trago um Saci mais velho. Eu trago versões diferentes daquelas personagens que a gente já conhece, que são famosos, Saci, Curupira, Boitatá, Cuca, enfim. E misturo com porrões de personagens que já caíram em desuso. Pisadeira, Porca dos Sete Leitões, o Gorjala, tem milhões de personagens que não chegam pra gente. E que dá pra construir uma história fantástica em cima disso, né? E foi o que eu fiz. Eu quis fazer o nosso Harry Potter, o nosso Percy Jackson, o nosso Stranger Things, alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse então um pouco desses personagens que a gente não conhece, né? Que é Saci a gente conhece, Curupira, mas você citou aí uns três que eu não conheço. Tá bom, vamos lá. Conta um pouquinho. Pisadeira, você já ouviu falar da Pisadeira? Não, não. A Pisadeira é um folclore de São Paulo, que ninguém de São Paulo conhece, quase ninguém. E dizem que ela é uma senhora com os pés compridos, que visita a gente à noite, pisa no nosso estômago e causa o pesadelo. Aí você fala, é, realmente, nunca ouvi falar. Mas já teve pesadelo? Já. Dizem que a palavra pesadelo só existe por conta do folclore dela, de pisar pesado, por isso ela causa o pesadelo. Então, assim, tá no nosso vocabulário, já caiu em desuso e está se perdendo. Enquanto a gente só valoriza o que vem de fora, o que está aqui dentro, o que é nosso, o que está tão próximo, a gente acaba deixando pra lá e a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, né? Ao contrário do pesadelo, a gente tem o sonho. Você já ouviu falar do tal do João Pestana? Pestana, eu já ouvi falar. Já ouviu. Mas tem alguém velhinho aqui falando, ai, acho que eu vou tirar uma pestaninha. Você sabe, o cara vai falar, vai tirar um cochilo, né? Mas já ouviu falar do Sandman. Sandman tem uma infinidade de histórias que falam do Sandman, que é o Senhor dos Sonhos. Aqui no Brasil é a mesma coisa, é uma lenda que veio de Portugal, pegou aqui, mas meio que já caiu em desuso porque a gente gosta muito do Sandman e não sabe nada do João Pestana. O João Pestana é o cara responsável pelos nossos sonhos. Ele também visita a gente à noite. Ele vem com os grãos de areia dos sonhos, coloca nas nossas pálpebras pra gente sonhar, né? É isso que faz a gente sonhar. Uma prova de que ele passou pela gente à noite, quando você acorda com remela, dizem que é o resto da areia do sonho que ele botou pra você sonhar. Então, é bacana. O nosso universo, o nosso folclore é muito rico. Nossa, é infinitamente rico. E quanto tempo você levou pra construir, né? Cara, foram... Essa história. Foram dez anos. Foram dez anos. Eu comecei a coleta de folclore, assim, oficialmente, né? Porque eu sempre gostei disso, sempre fui atrás. O avô, a avó do amigo, meus avós. Eu ficava buscando histórias, lendo livrinhos. Desde menininho, assim, minha mãe lia coisas, histórias de tio João, essas coisas de assombração. Sempre fui fascinado. Mas eu computo ali desde 2007. Eu lancei o último livro em 2017. Então, dez aninhos aí. Dez anos. Dez aninhos fazendo esses livros aí. E quando você lançou, era um projeto independente ou você já lançou com uma editora que apostou na sua ideia? Não. Foi primeiro... Quando eu lancei... Ó, quando eu fiz a minha primeira versão do livro, eu falei, poxa, como é que eu vou colocar isso pra... Né? Pro mundo, né? Meu pai e minha mãe não são pessoas, né? Que podem falar, ó, liga lá e fala com não sei quem que você já está na Globo. Não existe isso. Então, eu fui atrás de... Eu comecei a andar pelas livrarias e comecei a anotar o nome de editoras que estavam nos livros ali. E comecei a mandar pra várias editoras os meus livros, né? Pra todas essas editoras que eu listei. Eu lembro que eu selecionei de cara, assim, 19 editoras. Mandei pra 19 editoras. As 19 me disseram não pelo meu livro. Eu falei, nossa, meu livro deve ser muito ruim, vou jogar pela janela e fazer outra coisa. Quando eu li meu livro de novo, eu me apaixonei de novo por ele. Eu falei, não é possível. Quem que não viu isso daqui? Não é possível e tal. E aí eu coloquei, era a época do Orkut. Ó, galera, seguinte, eu escrevi um livro e quem quiser, o livro fala de folclore brasileiro. É assim, assim, assim. Eu sou fã de Star Wars, fã da Marvel, fã de, enfim, de um monte de coisa e tal. E tá tudo aqui nesse bololô todo, nessa panela aqui. Eu fiz uma comida aqui com todos esses temperos e tal. Quem quiser ler, eu só peço uma crítica. Me manda uma crítica. Aí, em um mês, eu tive 130 e poucas leituras, 130 e poucas críticas positivas. Você colocou o livro inteiro lá? Livro inteiro. Mandei pras pessoas. A pessoa me pedia, eu mandava por e-mail. E aí a pessoa me mandava de volta uma crítica. Foi quando eu percebi que o livro era muito rápido de ler. Eu sou muito fã de cinema, então eu tenho uma escrita muito visual, assim. Os livros são adotados, inclusive, em escolas como primeira leitura. E aí eu comecei a receber essas críticas. E cada uma dessas críticas eu mandava pro e-mail daquelas 19 editoras e outras, né? Olá, tudo bem? Lembra de mim? Te mandei seis e-mails ontem. Olha só, você tá perdendo a oportunidade de publicar um livrão. Olha que bacana o que a Josefa falou hoje. Contra o C, contra o V, no que a pessoa... Acho que chegava no final da semana, tinha gente que falava assim, Meu, eu vou colocar esse menino aqui direto pro spam, porque estamos enchendo minha caixa de entrada. Até que uma editora, não é a de hoje, ela me falou, para de mandar livro pra galera, vamos sentar, vamos conversar. Eles gostaram da ideia. Era uma editora que eu já tinha mandado livro pra eles antes, mas tava ali no meio do caminho. Tem muito livro que eles recebem, muitos originais e tal. Então foi uma maneira de furar o sistema, chegar de uma outra maneira, né? E aí os caras me publicaram em 2011, foi a editora Patuá, foi a primeira casinha do Tibor Lobato. E aí quando eu fui lançar o segundo, eles falaram assim, ó, tá tendo muita venda do seu livro, e a nossa editora é focada em poesia, e o seu livro é outra coisa. Então você tá livre pra procurar uma outra editora. E aí eu fui atrás e hoje eu tô na Jangada, que é do Grupo Pensamento, que é enorme, é uma das dez maiores editoras do país, que coloca o livro pra tudo quanto é canto, assim, do Brasil. E quando você teve a ideia do livro, você já pensou numa trilogia? Já pensei numa trilogia. Eu sou fã de mistério, tudo quanto é coisa de mistério. Minhas referências vêm do cinema, vêm também da literatura e tudo mais. E o mistério, ele tem a responsabilidade, a pessoa que conduz o mistério, ela tem a responsabilidade de caminhar, de levar o leitor, o espectador, sei lá, por um caminho seguro pra uma super história até o final, né? Pra um gran finale. Então eu precisei criar o final do terceiro livro, saber como ele ia terminar, pra poder começar o primeiro. Então, assim, é uma longa caminhada até lá, né? Então você fica louco, é um HD dentro da sua cabeça ali, coletando informações e tudo mais, fica meio retardado por um bom tempo, assim, até terminar, até concluir, jogar todas as ideias pra fora. Bom, então o pessoal de casa tá curioso, a gente vai fazer uma passagem agora, livro 1. O livro 1, né? Tá bom, o oitavo vilarejo, livro 1 é o seguinte, é o começo de tudo, né? O Tibor Lobato, que é o personagem principal, o Lobato, inclusive, em homenagem ao Monteiro, por conta que ele foi o folclorista que trouxe muita coisa que ficou evidente hoje, talvez se não fosse por ele a gente não saberia nem quem é o Saci Pererê, por exemplo, mas além dele existem outros milhões de folcloristas que não chegaram a esse mainstream que ele chegou. Então, por isso, Tibor Lobato. Temos o Tibor Lobato e a Sátir Lobato, irmãos. Eles perderam os pais e foram morar com uma avó em um sítio que eles nem sabiam que essa avó existia e tudo mais. Quando eles chegam lá nesse sítio, o pessoal ali no entorno fala, pô, legal, a avó de vocês tá procurando vocês faz um tempão e tal, e vocês vieram morar aqui, mas justamente numa época meio esquisita. Tá chegando a época da quaresma e dizem que aqui nessa redondeza do sítio coisas estranhas acontecem, assombrações aparecem e o legal é ficar dentro de casa. Então, tudo que eles fazem é não ficar dentro de casa, então a aventura se passa durante a quaresma de um ano ali nos arredores do sítio, né? E aí as coisas que vão acontecendo, as assombrações que vão aparecendo, tô tomando cuidado pra não dar spoiler, porque eu sou mestre em estragar minha própria história. Eles percebem que tem tudo a ver com a morte dos pais, tem tudo a ver com o passado da família, tem tudo a ver com aquela região que é dividida em sete vilas, e aí de repente tem um livro chamado Oitavo Vilarejo, que o Oitavo Vilarejo é esse, é um lendário Oitavo Vilarejo que existe por ali, e é isso, não posso falar muito mais. Rapidinho. Esse livro vai para os cinemas, inclusive. Fala, desculpa. A gente já vai chegar no cinema, mas eu queria que você explicasse o livro 2 e o livro 3, né? Tá bom, A Guardiã de Muiráquitãs, eles se passam um ano depois, assim como o Harry Potter vai para Hogwarts, cada livro é um ano em Hogwarts, o Percy Jackson, cada livro é um ano no acampamento meio-sangue, os meus livros se passam durante a quaresma de um ano. Então terminou a quaresma do primeiro ano, vem A Guardiã de Muiráquitãs no ano seguinte, a quaresma do ano seguinte, né? Nessa quaresma eles recebem um aviso de uma sereia, de um ser lendário do folclore brasileiro, que um amuleto de Muiráquitã, que é esse daqui, não sei se dá para ver aí, é um sapinho da região norte do nosso país, dizem que quem tem um amuleto desse aqui tem muita sorte. Um amuleto desse foi roubado e que tem tudo a ver, eles precisam desse amuleto para vencer as forças do mal ali, que estão causando todo o problema dentro do universo do Tibor Lobato. Então, por conta desse roubo, eles precisam descobrir quem é que roubou e conseguir essa pedra antes que tudo acabe em ruínas. E A Carruagem da Morte foi uma lenda que eu coletei lá no Maranhão. Dizem que tem uma carruagem que passa pelas ruas do Maranhão, coletando as almas de todo mundo que morreu naquele dia. Sensacional. Eu fiquei de madrugada tentando ver a carruagem, rezando para poder ouvi-la passar, mas não ouvi nada e tudo mais. Não passou. Mas a lenda está aqui. Aí eles encontram realmente o verdadeiro vilão dos três livros, que é a Cuca, e ela está numa luta desesperada para vencer a morte. Ela não quer ser levada pela carruagem da morte. E eles têm que impedir isso, porque ela conquistando isso tem graves consequências para todo mundo de todas as vilas e, enfim, para todos os personagens. Então eles têm que evitar que isso aconteça. E antes de eu falar do filme, eu quero que você mostre as outras tatuagens. As outras tatuagens. Esse aqui é o braço do folclore brasileiro. Eu vou fechar ele inteiro. É que eu tenho que tomar muita coragem antes de fazer uma tatuagem, que eu morro de medo de agulha. Mas o meu amor pelo folclore é um pouquinho maior. Então aqui eu tenho um Saci Pererê. Aqui eu tenho um Boto Cor-de-Rosa. Eu fui nadar com eles lá em Manaus. Eu estava desenvolvendo o livro que eu vou lançar esse ano, que é um livro que expande a trilogia, chama Missão Carbúnculo. E um dos personagens principais é um Boto Cor-de-Rosa. Então eu fui nadar com eles, senti a energia deles e foi lindo demais. E aqui eu tenho o tal do Muiraktan, que é o amuleto do folclore brasileiro, que dizem que você tem que ganhar de alguém, né? Para te dar sorte. Eu tive dois. Os dois quebraram. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou tatuar no meu braço. Ele não vai sair mais de mim. Não quero que a sorte vá embora de jeito nenhum. Olha só. A nossa conversa está tão legal. E fluiu. Foi tão rápido. Não acredito que já acabou. Que a produtora está ali me dando sinal que é para encerrar. Como é você? Mas eu não posso encerrar sem perguntar sobre o filme, né? Tá bom. E aí, o livro 1 teve os direitos comprados. E aí? Foram direitos adquiridos pela Paraquino Filmes. Ainda não foram comprados. Não, mas estão adquiridos pela Paraquino Filmes. A Paraquino Filmes levou para o cinema, ano passado, O Segredo de Davi, com o Nicolas Prats. Foi um filme de... a história de um serial killer. Eu fui roteirista do filme lá. Fiz a canção do filme também. E nesse filme eu fui chamado para adaptar o livro para o roteiro de cinema, né? Tem muita adaptação de livro que vai para o cinema, que os fãs acabam não gostando, que fica muito diferente do clima do próprio livro. E eles me convidaram para ser o roteirista. A gente está na sétima versão do roteiro. Está trabalhando aí numa possível oitava. E ainda não tem data de... uma possível data de estreia. Ainda está muito na parte burocrática, parte do roteiro e tudo mais. Mas ele vai para os cinemas, o oitavo vilarejo vai figurar as telonas do Brasil todo. Estou muito feliz com isso. A gente está ansioso. Eu fiz um livro que a gente, como brasileiro, pudesse se sentir orgulhoso da nossa cultura. Então eu espero que o filme também possa passar um pouquinho disso. Gustavo, é... bom, agora eu tenho que encerrar, né? Essa é a primeira parte do programa. E o pessoal que gostou do seu trabalho, quer conhecer mais sobre as histórias que você escreve, conhecer os livros, né? Sim, os livros. E ficar ali acompanhando até o filme sair e ficar ali alfinetando, né? Ah, pode me procurar nas redes sociais. Eu posto muita coisa no meu Instagram. Só procurar como Gustavo Rousseb, arroba Gustavo Rousseb. Tem o site do livro tiborlobato.com.br. Nesse site você consegue comprar os livros. Eles saem direto da minha casa, já vem autografado, já vem com o dedão sujo de gordura de batata frita. Mentira, eu estou de dieta. Os livros também são encontrados em qualquer livraria do país. Se não tiver lá físico, você pode pedir para o lojista ali encomendar. E é isso. Está no Facebook também, as Aventuras de Tibor Lobato no Facebook. Tem coisa no YouTube, tem bastante coisa. É só me seguir e me escreva. Se você leu, me manda uma crítica que eu te respondo na hora. Quero saber. Cai direto no meu celular. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado de coração. E já quero deixar combinado. Quando tiver novidades do filme, tiver para sair, volta aqui para contar para a gente. Outubro tem Missão Carbúnculo, o livro que expande essa trilogia. Vai sair agora. Perfeito. Então você volta. Fechou. Para contar para o pessoal. Ó, ouviu, né? Está combinado. Está prometido. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem mais histórias. Estamos de volta com o segundo bloco do Universo Épico. E agora chegou a hora de falar sobre quadrinhos. Quem vai falar com a gente é Eduardo Ferigato. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Imagina. Eduardo, conta para o pessoal então, né? Você está envolvido em uma história aí do Maurício de Souza? Isso. Eu fui convidado ano passado pelo Sidney Guzman, que é o editor da MSP, né? Da Maurício de Souza Produções. A criar uma versão minha do Piteco, do personagem Piteco. Aquele homem das cavernas, né? Que está sempre fugindo da Duga, que quer casar com ele. E aí eu criei uma história usando esse personagem a convite deles. Ano passado. É uma responsabilidade, né? Ah, é uma responsabilidade muito grande. Pegar um personagem que todo mundo conhece e transformar ele, né? Ah. E como que é? Você pegou esse personagem e deu a sua cara. Isso. Essa é a segunda MSP que sai pelo selo, porque a primeira foi pelo artista Chico. Ela se chamava Piteco Engá. E ele contextualizou ela todo num contexto mais do Nordeste, de seca. Ficou, assim, espetacular a história dele, né? Então, quando ele não pôde participar, assim, ele optou por não continuar no Piteco. E eu recebi o convite e eu senti essa responsabilidade de também manter uma qualidade como a dele. Mas também eu optei por pegar um pouco da minha visão, né? Porque eu acho que o que é legal de cada artista fazer é colocar a sua própria personalidade, a sua própria experiência de vida no trabalho, né? Você, ele ficou responsável, então, pelas ilustrações, pelo roteiro, né? E a cor que você não fez. É. E o que foi mais difícil, foi mais desafiador? Olha, como eu tenho muito tempo de carreira como desenhista, o desenho pra mim é meio fácil, assim, é meio automático. O roteiro ainda é mais difícil. O roteiro pra mim é... Porque roteiro foi uma coisa que eu optei por trabalhar com roteiro há uns quatro anos, mais ou menos, que eu falei, ah, quero também escrever. Comecei a estudar, ler livros sobre como escrever roteiros, né? Então, é mais complicado. E também porque o roteiro é a parte que mais tem, vai e vem com o editor, né? Ó, isso aqui não pode, isso aqui não sei o quê. Ah, isso aqui não tá muito legal, não fez sentido, muda pra não sei o quê. Então, o roteiro foi o que mais teve bate-bola, assim. E a arte foi, aí depois que aprovou a arte, apesar de levar mais tempo, né? O roteiro você escreve em um dia, dois dias, né? Tudo bem que essa nova versão é uma versão com... Mais adulta, né? Mais jovem. Mas ali tem algumas recomendações na hora de fazer esse roteiro, né? Tem. Você... como é uma... é a linha do Maurício de Souza, né? E o público... o maior público dele é o público infantil, né? É inevitável que crianças também vão pegar pra ler a história. Então, não pode ter um conteúdo pesado, né? Tem que focar numa história como se fosse uma história censura livre mesmo, assim. Não pode ter sangue, morte, sexo, né? Coisas muito fora do contexto, assim, né? Infantil, adolescente. Fala um pouquinho da história pra gente. A história é... Uma coisa que eu gostei muito na MSP do Chico, que é a primeira, porque o Piteco sempre, nas histórias do Maurício, ele tem essa fama de ser o solteirão, que foge da mulher e não sei o quê. E o Chico, na história dele... Aí eu vou dar um spoiler da história do Chico, mas já saiu faz quatro anos, né? Desculpa, gente. Ele fez a Tuga terminar a história grávida. Então, eu achei isso muito legal, porque mostrou, assim, uma mudança, né? Num padrão, né? Até... Acho que legal, mais contextualizado, né? Pros dias de hoje. E, então, eu falo que a única coisa que eu quis dar continuidade, que eu dei muita continuidade da história do Chico, é que eu falei, ah, então tá bom, se ela terminou grávida, vamos dar uma filha pra ele agora. E eu tenho, né? Uma filha adolescente, eu tenho uma filha de 15 e uma filha de 8 anos. Aí eu falei, eu gostaria também de ter personagens femininas, né? Porque o Piteco seria mais uma história masculina, né? É um guerreiro, um caçador. Aí eu falei, putz, seria legal, mas aí eu fiquei, será que o Maurício de Souza vai deixar, né? Aí eu falei com o Sidão, falei, Sidão, quero dar uma filha pra ele. Vamos pôr uma adolescente aí e tal. E aí, por sorte, eles toparam, eles gostaram. Daí eu criei essa personagem, que é uma filha dele, uma adolescente. E também coloquei as várias mulheres da tribo, assim, né? Com mais atividade na história, mais representatividade e tudo. É uma história fechada. É uma história fechada, é. Mas que dá pra dar sequência aí. Dá, é. É um... Abriu pra... Depois que você cria, né? Aquele pequeno universo ali, você abre pra várias possibilidades, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre os seus outros projetos, né? Você fez também aí a ilustração do Fantasma. Isso. Como é que foi? Fantasma, eu fiz esse projeto entre 2010 e 2011. Na época, eu era agenciado, né? Pela Chiara Escuro, que é um estúdio que agencia artistas, né? Pro exterior. E eu fui convidado pra fazer esse... Era uma espécie de remake do Fantasma, do personagem clássico. Que... Dava uma modernizada nele, assim. Era o filho do Fantasma original. Tendo um conflito pra assumir o manto ali, né? Se ele via, não ia. Essa, no caso, eu fiz só os desenhos, né? Fui chamado como desenhista. É muito diferente, né? Do Fantasma pro Piteco? Ah, é bem diferente. É bem diferente. E o Fantasma também... Na época, meu pai ainda era vivo, né? E meu pai era super fã do Fantasma, né? Então, achei... Acho que um dos motivos de eu ter topado fazer foi falar assim... Pô, legal. Além de ser o Fantasma, né? Porque é um personagem clássico dos quadrinhos. Acho que meu pai vai gostar também, né? De me ver desenhando ele. Mas tem história sua também, autoral, né? Tem. Um quadrinho autoral. É, foi justo pelo Fantasma. Eu fiz 12 edições do Fantasma. E também já tava trabalhando como desenhista em alguns outros projetos. Que eu decidi, assim... Ah, eu tô ilustrando histórias de outras pessoas. É... E eu tenho várias histórias na minha cabeça. Por que também não tentar, né? Alguma empreitada, assim. Antes... Isso eu comecei devagar. A gente montou uma... Nessa época eu trabalhava numa empresa de jogos pra celular. E a gente tinha uma equipe artística lá. Então eu peguei o pessoal. Meus amigos mais próximos. E falei assim... Vamos fazer um HQ de ficção científica? Porque como eu tava começando ainda, né? A querer escrever. Eu... Falei... Ah, vou fazer uma história pequenininha. História grande é mais difícil. Eu já tava até tentando escrever o Opala na época. Que é o Opala 76. Que saiu depois. Mas eu falei... Vamos tentar um projeto menor aí e tal. E aí a gente fez o Quad. Que também eu acabei não me trazendo. Mas são histórias de ficção científica. E aí eu fiz com o Eduardo Schau, o Diego Sanches e o Aloysio Santos. Éramos nós quatro. Cada um fazia uma história. Escrevendo e desenhando. E foram quatro edições do Quad. Isso aí... O Opala saiu entre a Quad 3 e a Quad 4. Mas depois eu pulei pro Opala. Depois que eu já tava mais maduro, assim. Como contar uma história. Quantas páginas iam caber. E quantas histórias iam caber. Porque o quadrinho tem essa dificuldade. Se você cria uma história muito grande. Você não vai conseguir compactar ela em 20 páginas, por exemplo. E é um projeto caro, né? É. E você fez ele independente? O Opala... Eu inscrevi ele num edital do governo Proac. Proac. E aí ele foi um dos selecionados no Proac de 2015 ou de 2016. Acho que 2015, se eu não me engano. Então aí você recebe uma verba que ajuda a você sentar e produzir. Depois você tem uma contrapartida de fazer alguma ação que propague a cultura, que propague isso. E também você deixa pra secretaria 200 exemplares que acho que eles distribuem em bibliotecas. Escolas. Então aí você consegue produzir, né? Porque o quadrinho, a parte demorada do quadrinho é o desenho, né? O Opala eu fiquei seis meses desenhando ele. Então assim, dá pra você fazer nas horas vagas. Mas se você tem uma verba, né? Você fala, ah, é legal. Eu tenho essa verba. Dá pra mim dividir essa verba em tantos meses e produzir. Não precisa ficar pegando trabalho pra conseguir produzir o independente, né? No caso do quadrinho, a gente fazia assim. A gente trabalhava durante o dia e fazia o quadrinho no final de semana, à noite, né? Olha só, a gente teve no primeiro bloco um escritor, né? E ao longo de vários programas que a gente já tivemos aqui na TV Câmara, né? O Universo Épico. A gente já conversou com vários quadrinistas, escritores. E a vida desses profissionais é um pouquinho complicada. Ser independente, ainda mais nessa área. Dá pra sobreviver, né? Dá pra viver só do quadrinhos? Olha, eu por muitos anos eu vivi de trabalhos publicitários, de livro didático. No Brasil é muito difícil você viver exclusivamente dos quadrinhos. E até nos Estados Unidos, a não ser que você esteja numa editora grande, assim, muitas pessoas também têm que buscar uma renda de outras coisas. Acho que foi só agora, com 42 anos, e eu acho que eu tô trabalhando só com quadrinhos há um ano, dois anos. Porque eu, mas também porque eu tô com esse projeto na editora americana, né? Que aí, mais uma vez, é uma renda mensal, né? Você consegue falar, bom, eu produzo essas 22 páginas e recebo um pagamento, então eu consigo tocar só isso. Mas, realmente, a maioria das pessoas que produz quadrinho é por pura paixão, assim, né? E engajamento, porque é o que eu brinco também, eu falava, se eu não fizer quadrinho, eu não sei o que eu vou fazer, né? Não sei mais nada. Não, Eduardo, o pessoal de casa que tá assistindo a gente, né? Que gosta de quadrinhos, gosta de ilustração, não vai desistir só porque, né? É uma... Porque é difícil. Porque é difícil, né? Tem que insistir na carreira. É, eu acho que toda profissão é difícil você se estabelecer, né? Você ter uma renda que te sustente tranquilamente, assim. Então, não dá pra desistir, assim. O que mais você faria, né? É uma coisa que, pelo menos pra mim, sempre alimentou o meu desejo de continuar e me trazer, assim, é o que a gente brincava. Você pegar e fazer um quadrinho de 10 páginas nas suas horas vagas, pra mim, era um salário muito maior do que o dinheiro que eu tava ganhando nos trabalhos convencionais, assim, contratados. Porque é uma... Eu acho que aí... Aí é uma questão, acho que do artista de se expressar, né? Tanto músico, qualquer coisa. E eu acho que isso em qualquer profissão, né? Se você é um arquiteto, você quer também ter a oportunidade de fazer o seu próprio projeto, né? De colocar aquilo que você acredita, né? A sua visão das coisas numa coisa sua, né? E é muito recompensador, assim. Com certeza. Você vê o projeto pronto depois, né? E ainda quando você recebe uma resposta positiva das pessoas, é muito gratificante. Eu não conseguiria realmente não fazer isso, né? Mesmo que eu poderia, sei lá, se eu tivesse só focado em publicidade, eu poderia estar bem melhor financeiramente, mas eu acho que... Eu não... Eu não... Não trocaria. Não trocaria. Então é o que eu falo. Se você gosta de fazer isso, dá seus pulos aí. Faz no final de semana, faz à noite. Porque uma amiga minha que é roteirista, ela fala, dedica um pouquinho só. Se você dedicar meia hora por dia, você já tá alimentando aquilo, né? Já é alguma coisa, né? Porque a gente vê, muito desenhista chega um ponto, assim, que ele fala, ah, isso aqui não vai dar nada. Desencana. Mas, putz, dá pra você pelo menos tocar um projetinho seu bem devagarinho, continua no seu trabalho, mas vai tocando devagarinho e aí, sei lá, se você demora dois anos pra fazer, mas depois pelo menos você tem um projetinho. Você leva nos eventos, você vende. Isso assim, é um salário pessoal, eu acho muito bom. Tá certo. Eduardo, vamos fazer o seguinte? Pessoal, então, gostou dos quadrinhos, como é que faz? Tem aí uma rede social, um Facebook, Instagram, pra eles acompanharem o seu trabalho? Tem. O meu Instagram é eduardoferigato, tudo junto. O Twitter, eu sempre esqueço, acho que é eferigato. E também o Facebook, eduardoferigato, né? É só procurar lá. Pra quem quiser conhecer o Quad, o Opala, que são publicações do nosso selo Quad Comics, a gente tem a venda na Comics e na Loja Monstra, em São Paulo. E dá pra você comprar pela internet, tudo. O Selfmade e o Piteco também você consegue comprar pela Amazon ou também pela Panini. O Piteco tá em banca já, em banca e livraria. Agora, o Selfmade, como ele é americano, eu acho que aí teria que ir pela Amazon pedir. Melhor. Tá certo. Olha só, quero agradecer então a participação e já deixar combinado, né? Porque se sair aí uma segunda edição do Piteco, você volta pra mostrar pra gente. Eu agradeço o convite também de vocês. Fechou? Combinado. Ok. Olha só, gente. Universo Épico vai ficando por aqui e na próxima semana tem muito mais. Tchau. Tchau. Tchau.